Muitas pessoas não compareceram às unidades de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a Coronavac. Com isso, gente, a Prefeitura teve que devolver vacinas para o governo do Estado. Vamos acompanhar essa reportagem da Daiane Oliveira. Não é de hoje que as autoridades competentes estão preocupadas com a baixa adesão dos moradores de Três Lagoas que precisam receber a segunda dose da vacina Coronavac. Muitas pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 não procuraram as unidades de saúde para receberem a segunda aplicação. São pessoas que deixam de entrar para a taxa de imunizados e, com isto, ficam ainda mais expostos ao risco de contrair a doença. Com a campanha específica no dia 9 de junho, o município recebeu apenas 38 pessoas na central de imunização que foram receber a segunda aplicação da fabricante Coronavac. Com isto, o município devolveu algumas doses excedentes ao governo do Estado para que as doses sejam aplicadas nas populações de outros municípios. A Secretaria de Saúde de Três Lagoas devolveu 800 doses ao Estado de Mato Grosso do Sul a pedido da Secretaria de Estado de Saúde no dia 26 de maio. E outras 700 doses foram devolvidas no dia 2 de junho para redistribuição em outros municípios que precisam. Ao ser questionada sobre o motivo da devolução e do porquê não redirecionar as vacinas para outros grupos da sociedade em Três Lagoas, a coordenadora do setor de imunização responde. Então, o que aconteceu? A gente teve que disponibilizar algumas doses de volta para o Estado porque tem municípios que ainda tem pessoas que estão procurando. Então, a gente não está com estoque grande. Nós estamos com 100 doses de Coronavac na geladeira aguardando, então, esse público. A próxima ação está prevista para o dia 30, agora, de junho. A gente sabe da escassez da vacina no Brasil como um todo. Então, não é justo eu ficar com mil doses na minha geladeira em Três Lagoas, sendo que no restante do Estado há pessoas procurando e não querem. E essas pessoas de Três Lagoas já foram chamadas várias vezes e a última ação, por exemplo, vacinamos apenas 38 pessoas. Então, não é justo que a gente faça dessa forma. Nós estamos deixando de atender outro cidadão do Estado que procura. Mas o que a gente realmente acredita que tem acontecido é que essas pessoas vieram de outros municípios ou do Estado vizinho para tomar a primeira dose e acabaram conseguindo tomar a segunda nos seus municípios. Então, realmente, não tem como aguardarmos mil doses na geladeira se essa população não vai retornar. Com um estoque de 100 doses refrigeradas, uma nova chamada para a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac está prevista para o dia 30 de junho. Nós tínhamos uma lista de espera para a segunda dose de Coronavac em torno de mil pessoas que não compareceram para fazer a dose 2. E a gente fez vários chamados, fizemos várias ações exclusivas para a D2 de Coronavac.